Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC-TV. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Evidência deste sábado pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também da Claro Fibra TV e aí nas nossas plataformas digitais e também lá no nosso canal no YouTube da revista Em Evidência. Sempre com os apoiadores aí a Kaiser Mac Equipamentos, mais da metade dos municípios gaúchos já conhece a qualidade dos produtos da Kaiser Mac. Cicobi, Crédio Capital, mais que uma escolha financeira, uma opção mais justa para cuidar do seu dinheiro. Másper Acessoria e Instituto Másper. E como eu disse então, né, estamos nos canais 24 e 524 da Claro Net e você pode se inscrever também no nosso canal no YouTube, revista Em Evidência. Bom, meu convidado de hoje, também conhecido como Picuxa, Diego da Alpiva da Luz. Posso chamar de Picuxa, Diego? Claro. Então tá bom. Advogado, nasceu em Sapiranga, tem 37 anos, é casado e possui três filhos. Antes de assumir a prefeitura, trabalhava como comerciante. Na coligação Juntos para Seguir Avançando, entre o Republicanos e o Democratas, o PDT e o PL, se elegeu como prefeito de Parobé. Com uma gestão inovadora, lançou o programa Tarifa Zero no transporte público e o Ilumina Parobé, que pretende substituir todas as lâmpadas do município por uma iluminação de LED. A prefeitura municipal tem aí revitalizados espaços públicos e na área da saúde implantou o primeiro banco de coleta de sangue, que atende toda a região do Vale do Paranhana. De acordo com o Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Previdência, Parobé teve o maior saldo positivo na geração de empregos no primeiro semestre de 2023 na região. A representante da causa municipalista disputou as últimas eleições também para a presidência da FAMURS. Picuxa, seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado pela participação. Obrigado, Claudio. Um prazer estar aqui, estar aqui com vocês mais uma vez. Mais uma vez, né? Como comentava anteriormente, a gente teve de maneira online, na entrevista aí para a RDC TV, no momento de pandemia. E hoje, num novo momento, graças a Deus, né? Graças a Deus, hein? Vencendo aquela etapa, a gente pode estar aqui contigo falando um pouco, então, do nosso mandato, fazendo um pouco da prestação do nosso trabalho para a nossa comunidade de Parobé. E aí, levando o Parobé aí para o Rio Grande do Sul e para o Brasil, através desse programa, né? Que é referência aqui no Estado em Evidência. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Agradecer a recepção de todos aqui, o pessoal da produção, mais uma vez a gente para esse bate-papo. Maravilha, Picuxa, porque é verdade, muito bem lembrado, né? É bom a gente sempre exaltar esse momento, comemorar esse momento, que ali foi, depois a gente vai falar sobre isso, foi complicado. E já te dou os parabéns, adiantado aí, pela administração, né? Todos os prefeitos, foi bem complicado, porque é na cidade que a vida acontece, né? Eu costumo dizer isso aqui, é clichê, mas é verdade. O cara não vai bater lá no Distrito Federal, não vai no Palácio Peratini, aqui em Porto Alegre até vai, mas no interior do Estado é o prefeito que segura lá, é o para-choque lá dos problemas da cidade. Vou começar te perguntando, então, Picuxa, sobre as vantagens, então, a gente falou, né? Do programa Tarifa Zero no transporte público para o município de Paroberto. Com certeza, Cláudio, é um projeto, é um programa inovador. No Estado do Rio Grande do Sul, nós somos pioneiros hoje no Estado, somos a única cidade que tem transporte público gratuito, né? Isso surgiu de uma demanda de quando eu assumi a administração municipal, nós tínhamos um transporte totalmente precário, no sentido jurídico e material também. Os ônibus eram muito ruins, era um problema histórico, havia um expediente do Ministério Público, órgãos de fiscalização cobrando, porque o transporte era muito ruim. E eu, muito curioso, e sempre em busca de desafios, eu comecei a pesquisar alguns países que modernizaram o transporte público, como Luxemburgo, parte da Bélgica. E a gente buscou dentro do Brasil uma cidade do mesmo tamanho que a nossa, com a mesma realidade que a nossa, e a gente foi até Vargem Grande Paulista. Isso no ano passado já. Olha só. Fechou um ano de transporte público de graça, agora em março. E lá a gente pôde ver uma maneira de fazer esse transporte público e trouxe para cá de uma maneira um pouco diferente, porque lá se cobrava, se cobra uma taxa autodeclaratória dos empresários, dos donos de empresas. E eu no avião, vindo na volta de São Paulo, eu ainda falei para o pessoal que foi junto comigo, que a minha campanha foi o meu secretário de obras, o Pedro, o Vinícius Carneal, que é o meu procurador, que está aqui comigo, e o Vinícius Felipe, meu secretário de administração. Eu falei, não, a gente não pode criar um tributo novo, a carga tributária é muito grande, a gente precisa resolver isso, a gente vai fazer o transporte público de graça e vai prover isso para a comunidade. E a gente pôde colocar em prática, então, ano passado já, fechou um ano agora em março, ônibus com ar-condicionado, ônibus com acessibilidade, com total gratuidade para a nossa comunidade. Sem cadastro prévio, tu chega lá em Paralberto, não precisa se cadastrar em lugar nenhum, é só chegar na parada de ônibus, mandar o ônibus parar e pegar o transporte. E a gente teve a felicidade, fazendo um papel, um trabalho de organizar os recursos municípicos, porque não vem nenhum tipo de recurso estadual. Pois, eu ia te perguntar de onde é que, quem é que banca aí o... É o cidadão. É o cidadão. É, nenhum tipo de recurso federal extraordinário, nenhum tipo de recurso estadual extraordinário, a gente faz o bom uso do recurso público municipal e provei isso para a nossa comunidade. Tive o prazer de, há uma semana, lançar. Então, Paralberto, além de ser a única cidade no estado com transporte público gratuito, é a única cidade no estado que tem transporte público com ônibus zero quilômetro. Nós temos ônibus todos novos, a frota toda zero quilômetro. E com uma novidade, que é a questão do aplicativo, que é o do teu ônibus, tu entra lá no aplicativo do teu ônibus e seleciona a cidade de Paralberto. Lá, tu vai estar comprando no comércio, tu vai estar lá na casa visitando um amigo, um familiar, e tu seleciona a parada que tu quer tomar o ônibus, seleciona a linha e a parada, e ali ele vai comunicar, que nem a gente tem esse aplicativo. O aplicativo de transporte, né? De Uber, por exemplo. E ali vai dar o tempo estimado do ônibus de chegar até a tua parada. Então, tu vai na parada só no momento de tomar o ônibus. E ali também tem todas as informações dos horários, enfim, tudo que é referente ou tá ali fazendo, tem nesse aplicativo. Gratuito? Gratuito, totalmente gratuito. Olha, eu não conheço nenhum lugar, assim, aqui no estado, pelo menos. Não, nós somos a única cidade que faz esse transporte público integral, gratuito. Algumas cidades, elas fazem algumas linhas de interior, inclusive Portão, o prefeito Kiko, grande amigo, foi lá, conheceu nosso projeto e implantou em algumas linhas aqui em Portão. Muitas e muitas cidades foram lá nos visitar, Gramado, Sapucaia, Charqueada, as cidades da região todas aqui, enfim, muitas cidades foram lá nos procurar. E algumas cidades fazem uma mescla com o transporte dos estudantes, escolar. Então fazem uma mescla, a gente não, a gente tem o transporte escolar e tem o transporte público gratuito. Sensacional. Picuxa, vou te perguntar também como é que estão os preparativos aí para o evento da Semana Farroupilha, né, que a Prefeitura vai promover no Complexo Esportivo Azaleia. Como é que estão os preparativos? A expectativa tá boa, né, Cláudio? Como tu falou, a gente vive um novo momento, né, a gente vem em um novo momento. Normalmente a pandemia foi um recesso muito grande em relação a festividades, né, e aí a gente voltou numa tocada muito boa, comemoramos agora os 41 anos da nossa cidade, né, através do festejão do Parobé, a gente faz três dias de rodeio, faz show nacional. Ano passado o Leonardo, esse ano Henrique e Juliano, né, cerca de 30, 40 mil pessoas passam pelo parque. A gente tem a festa da melancia, a feira da melancia em janeiro também. E agora se preparando, né, para o acampamento Farroupilha, a gente faz os piquetes, né, a comunidade tem essa unidade muito grande, o pessoal compra a ideia, né, conosco, montam os piquetes, a gente faz uma programação de todo o setembro lá neste parque, este parque aí que a Prefeitura alugou, né, a gente faz o aluguel desse parque para essas festas, não o fechamento do Parobé, essas festas menores a gente faz aí, e nesse mesmo local tem um contraturno, né, nos pavilhões ao lado, que eu atendo mais de 500 crianças, né, contraturno escolar, onde a criança que estuda de manhã, ela vai na escola, o Anos pega ela, larga ela no instituto, ela almoça, né, de tarde já tem reforço escolar, aula de música, robótica, teatro, cultura gaúcha, a gente tem um envolvimento, né, então a gente faz o aluguel de todo o complexo. Para as festividades, ali tem dois campos de futebol, sete também, a gente faz os campeonatos ali também, de futebol sete, futebol onze, tem os pavilhões, então a gente acaba ocupando. É bom para a Associação Azaleia, que estava com espaço ocioso, e é bom para o município, que de uma maneira barata a gente consegue usar para várias ações aquele espaço. Que maravilha! E, prefeito, vou perguntar qual foi o saldo da sexta-feira de iniciação científica de Parobé, né, que nesse ano aí teve destaque para a primeira Olimpíada de robótica, falando na robótica do município. A gente entende a educação, a gente entende a educação com o objeto, o objetivo principal, o bem-estar das nossas crianças, né, primeiro o cuidado com as crianças, né, a gente trabalha muito a questão do combate ao abuso, exploração infantil, uma coisa que acontece e deve ser falada. Sim, deve ser falada. O cuidado, desde a merenda, a parte pedagógica é com os professores, com a Secretaria de Educação, então a gente procura manter uma estrutura muito boa. E dentro dessa estrutura a gente busca estimular a questão do livro, né, de palpar o livro, tirando as crianças da área tecnológica. Porém, isso tem que andar de maneira paralela. Tanto que todas as minhas crianças da rede, quando elas vão ter algum tipo de aula de informática, elas têm um Chromebook e cada uma tem o seu Chromebook, ela não divide com o colega. A gente estimula muito essa questão dos Chromebooks, a gente comprou material de robótica também para todas as escolas, para estes institutos também tem material de robótica, onde as crianças aprendem, né, elas acabam aprendendo matemática, acabam aprendendo português, entendeu? Todas as disciplinas, elas usam a robótica, né, como um meio para aprender aquela disciplina. E a robótica em si, a gente tem um espaço maker, né, que é um trailer que a gente tem que passa em todas as escolas, onde as crianças podem estar explorando. Então, a FEICIPA, que é a Feira de Iniciação Científica, ela estimula isso e a gente teve a primeira Olimpíada de robótica, né, que teve um saldo muito positivo, mais de 3.500 crianças passaram na feira, né. Então, é muito legal a gente ver as crianças, né, envolvidas, né, com o olhar fascinado, né. Sabe que criança gosta de tecnologia. É demais, né, eu sou suspeito aí, porque eu tenho dois filhos e, olha, eu digo que eles gostam, né, mas na verdade o pai também gosta bastante ali, porque o pai, robótica, o controle remoto e tal, montar o próprio brinquedo, né. Isso é fantástico, fantástico mesmo. Vou te perguntar também sobre as maiores obras, né, asfalto, pinhal, areia branca e iluminação de LED que vai até a rodovia. Isso, Cláudio, a nossa gestão, e digo nossa porque eu sou mais um da equipe, né, a nossa equipe é uma equipe qualificada, um pouco diferente de alguns prefeitos, eu não escolhi os secretários por partido político, né, 90% dos secretários são do meu partido, são técnicos que eu nomeei no nosso, no partido, no PDT, que é o meu partido. Então, a gente administra a prefeitura como uma empresa. E o resultado disso tudo, né, é isso que tu falou, as três maiores obras da história da cidade, nós estamos aí com três anos, três anos e pouco de mandato, foram feitas na nossa gestão. Uma obra de aproximadamente 12 milhões que liga a sede da cidade ao Distrito do Pinhal, uma obra histórica que o pessoal pedia, né, que aproximou economicamente o distrito do centro da cidade. O asfalto da areia branca e a iluminação de LED, né, nós temos agora 97, 98% da cidade já tem iluminação de LED. Baita economia, né. Somos referência no estado também com iluminação de LED na rodovia, é uma obrigação do estado. Pois é, eu ia te perguntar. Eu sou de Parobé, antes de ser prefeito eu sou um cidadão de Parobé, sou morador de Parobé, né, e tenho isso comigo. E eu vi muitas pessoas perderem entes queridos, perdi amigos na rodovia por falta de iluminação. Então, a gente, além de fazer instalação de LED na rodovia, a gente fez, dentro da cidade, a gente também fez a instalação de LED na rodovia 239, ali no trecho da nossa cidade. Parabéns, hein. Fica a dica aí, o exemplo aí, né. Às vezes o pessoal fica esperando aí, né, por outras administrações. A economia que o LED te dá, ele paga o investimento. Então, tá aí, ó. Vamos lá conversar com o prefeito lá, se tem alguma dúvida aí, porque, pelo amor de Deus, e a segurança, né, isso é o mais importante aí que a gente está falando de segurança. Prefeito, vou pedir licença, vamos fazer nosso primeiro intervalo. Pedir licença para você que está em casa. Sempre lembrando aí, os nossos apoiadores, Kaiser Mark Equipamentos, mais da metade dos municípios gaúchos, já conhece a qualidade dos produtos Kaiser Mark, Cicobi Crédito Capital, mais que uma escolha financeira, uma opção mais justa para cuidar do seu dinheiro, Masper Assessoria e Instituto Masper, tá bom? A gente já volta em um instante só. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. Precisando de peças de reposição para maquinário de terraplanagem e manutenção de rodovias? Atendendo construtoras e mais de 250 prefeituras no Rio Grande do Sul, a Kaiser Mark é o fornecedor de confiança de lâminas para motoniveladoras e peças de reposição, compatíveis com equipamentos rodoviários das principais marcas do mercado, minimizando paralisações em obras e otimizando os recursos. Conheça nossas soluções personalizadas. Acesse kaisermark.com.br para mais informações. Kaiser Mark, parceria estratégica em peças de reposição para motoniveladoras e equipamentos rodoviários. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV nessa noite de sábado. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. Estamos nos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também na plataforma digital de sua preferência, já pedindo aí para você se inscrever no nosso canal no YouTube, Revista Em Evidência. Sempre lembrando os nossos parceiros, os nossos apoiadores, né? Kaiser Mark Equipamentos, mais da metade dos municípios gaúchos já conhece a qualidade dos produtos da Kaiser Mark. Cicobi, Crédio Capital, mais que uma escolha financeira, uma opção mais justa para cuidar do seu dinheiro. Masper Assessoria e Instituto Masper. Estou conversando hoje com o Diego Dal Piva da Luz, prefeito de Paro Bé, conhecido como Picuxa também, falando ali sobre os avanços na cidade de Paro Bé. Picuxa, vou agora seguir conversando contigo, ainda falando sobre a questão da infraestrutura, né? Recentemente foram entregues melhorias nas pracinhas do bairro Guarujá e do loteamento Coab, né? Eu te pergunto aí como é que está o projeto de revitalização e ampliação de pracinhas na cidade. Cláudio, nós viemos trabalhando essa questão de estruturação, nós viemos um trabalho macro, né? Voltando nessa ainda pandemia, cuidando da saúde, a gente entregou cinco novos postos de saúde para a nossa comunidade, né? Cuidando primeiro daquilo que é prioridade, né? Saúde, infraestrutura e agora indo para a área de lazer. Nós estamos fazendo a reforma de mais de 20 pracinhas, né? Reformas micro, né? Que tu te refere aí na nossa cidade. Temos esse projeto de revitalização desses espaços e temos um projeto muito grande, muito ambicioso, que nós queremos começar ainda esse ano, que são reformas de espaços de lazer maiores, né? Lá na Vila Feliz, nós vamos fazer uma revitalização muito grande, com quadra de Futebol Society, pista de caminhada, academia ao ar livre, pracinha, um espaço, todos os espaços que a gente faz é totalmente voltado à família. Sim. O pai vai lá, vai jogar o futebol, a mãe pode ali fazer o exercício na academia, pode fazer uma caminhada ou pode jogar o futebol também. Por que não? Nós, nós jogamos o futebol também. Por que não? Tem uma pracinha para o filho brincar, cercada, com segurança. Então, essa revitalização a gente está fazendo ali na Vila Feliz, vai ser um investimento de aproximadamente um milhão de reais. A gente vai fazer essa revitalização também no bairro Laranjeiras, um investimento um pouco maior, tem quadra de Futebol Society oficial, um investimento de um milhão e meio de reais. Esse investimento também no bairro Jardim, atrás da escola Getúlio, a gente vai fazer em anexo. Então, no horário da escola, as crianças vão usar esse espaço. Fechando a escola, a gente fecha o portão que dá acesso do espaço à escola e abre o portão da rua, onde a comunidade pode usar esse espaço até 10, 11 horas da noite. A gente vai fazer ali no bairro Jardim, que a gente precisa muito nesses bairros, nessas áreas de lazer. Também estamos revitalizando, já revitalizamos a praça do bairro Nova Parabé, estamos revitalizando a entrada do nosso município, bairro Alexandria, também estamos já fazendo a revitalização. A praça central do nosso município, nós estamos dobrando o tamanho da rua coberta, nós temos uma rua coberta, que algumas atividades são feitas lá embaixo, feira do peixe, a festa da melancia, a feira do livro, a gente faz ali. Então a gente está aumentando, dobrando o tamanho dela e vai fazer toda a revitalização da praça da cidade, então um investimento aí de quase 2 milhões de reais. E o investimento maior, que é na faixa de 3 a 4 milhões de reais, que a gente quer começar esse ano também, é o Parque do Festejando, que é o parque onde acontece o Festejando Parabé, é o maior parque da cidade, tem um campo lá de futebol 11, tem uma pista de atletismo, tem toda uma estrutura onde os grandes eventos ali acontecem. Então a gente quer começar esse ano ali um investimento que vai ficar um espaço de primeiro mundo, com quadra de futebol society também, quadras de grama, quadras de beat tênis, quadras de futsal. A gente vai fazer um espaço onde a gente vai fazer a concessão, a licitação para a iniciativa privada, poder vender alimentação para a comunidade, um espaço totalmente iluminado, também com segurança. Hoje a gente tem muros que servem com esse espaço, a gente vai tirar todos os muros para a comunidade de enxergar lá para dentro, né? Porque o espaço público tem que ser para a família. Pois é. Tem que estar passando com os teus filhos lá, e tu tem que enxergar, não, ali é um lugar que eu posso ir com a minha família, para ninguém se esconder lá dentro. Exatamente. A gente sabe, não, porque também é só os homens que vão jogar futebol, ou só para as crianças, e aí os adultos também não vão, para todo mundo, né? Isso, a gente fez o espaço com brinquedos também, com a academia ao ar livre, um espaço totalmente voltado para a família, então vai ser o maior investimento dessas praças, vai ser o parque de festejão do Parobé, e isso tudo que eu estou falando aqui, a gente quer entregar, quer terminar até o fim do ano que vem. Isso, além do bairro Guarujá, então, e do loteamento Coab. Essas que tu te referiu, são pracinhas menores, investimentos de 30, 40 mil reais. Ah, bom. Essas são mais de 20 praças que a gente vai reformar. Opa! Essas pequenas, todos os bairros a gente vai reformar. Que maravilha. Bom, vamos falar de um outro assunto importante também, prefeito, que é o seguinte, o Centro Municipal de Coleta de Sangue de Parobé completou um mês de funcionamento aí com a doação de mais de 200 pessoas. Como o advento beneficia a população do município e também da região de Parobé ali? Com certeza, Claudio. E é importante destacar que nós não somos um hospital que tem o seu banco de sangue. E esse projeto nosso é solidariedade pura, porque o município objetivamente não tem nenhum tipo de vantagem objetiva de um retorno imediato. Por quê? Como é que funciona? Os hospitais, eles têm um banco de sangue. O cidadão está lá internado, ele precisa de sangue, a família vai lá, se ajuda, movimenta as pessoas que vão lá e dão um sangue específico para aquele cidadão. Lá em Parobé, não. A gente preparou na nossa UPA, que foi uma das cinco unidades de saúde que eu entreguei, fiz obras novas, a gente fez um espaço nessa UPA, onde existe uma extensão do banco de sangue do Estado. Salvo engano, são duas cidades só no Estado que tem essa extensão. Então, as pessoas que vão ali doar o sangue, elas não doam para as pessoas de Parobé. Elas salvam vidas do Estado inteiro. Então, esse sangue que o Claudio vai lá e doa, ele vai lá e doa, esse sangue vai para o banco do Estado do Rio Grande do Sul, para a central aqui, e essa central faz a distribuição para o Estado inteiro. Que maravilha! Mais uma vez, fazendo essa parceria com o Estado também, se unindo e fazendo um bem maior. Bom, vamos falar também sobre um assunto delicado, que de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados divulgado pelo Ministério do Trabalho e Previdência, Parobé teve o maior saldo positivo na geração de empregos no primeiro semestre deste ano entre os municípios do Vale do Paranhana. E quais os incentivos, então, a Prefeitura concedeu para atingir essa marca? Que a geração de renda, o emprego, tudo tem que passar por isso, né, Prefeito? Desenvolvimento? Com certeza. Primeiro que numa sociedade, numa administração, o gestor público tem que passar essa confiança. De uma maneira macro, ele tem que passar essa confiança. Eu sou empresário também, e as pessoas veem que tem um empresário administrando. Então, existe um ambiente bom para se investir em Parobé. As pessoas entendem que existe um serviço de saúde se o colaborador dele precisar. Hoje, tu não espera mais, teu filho não espera mais a vaga na creche. Se o município não tem vaga na creche do bairro que tu mora, a Prefeitura compra uma vaga na creche particular mais próxima da tua casa. Então, a gente tem esse investimento, a gente faz um preparo para o empresário. O empresário, muitas vezes, não quer saber só de aluguel. Claro. Ele quer saber de uma via para a logística, para a mercadoria dele chegar e sair com asfalto. Claro. A escola para a família. Bem iluminado, escola para a família do colaborador. Então, existem vários pressupostos que a gente procura dar essa condição para o empresário. Sem contar também o Tarifazer. O Tarifazer ajudou muito isso, porque as localidades que ficam mais na periferia, no sentido geográfico, mais nos extremos, divisa com Taquara, com Ibreginha. Taquara, por exemplo, o pessoal, muitas vezes, ia comprar no comércio de Taquara, porque o centro de Taquara é mais próximo do centro da nossa cidade. Ou ônibus de graça, as pessoas podem ir uma, duas, três vezes no centro, no comércio, fazer a compra. Mais de mil pessoas andam por dia no nosso transporte público de graça. Então, isso acabou estimulando muito a questão do comércio e geração de emprego. Nós somos líderes no Vale e uma das líderes no Estado, e não é de hoje. Vários e vários meses, sem semestre, a gente vem acumulando isso. Outra ação muito legal que a gente fez, até foi uma ideia do Marcos Vinícius Carnel, que é o meu procurador, o comprar aqui é bom demais. É uma promoção que é totalmente da prefeitura, ela não é vinculada com nenhum tipo de associação. O Cláudio comprando R$50,00 no meu comércio, da minha cidade, no comércio ou num prestador de serviço, tu comprou para R$20,00 na farmácia, tu comprou para mais R$20,00 ali no mercado, e mais R$20,00 lá no prestador de serviço, somando R$50,00, tu pega essas notinhas, tu vai até os pontos de troca e tu troca por um cupom. Ano passado a gente sorteou 107 prêmios, se eu não me engano, geladeira, televisão, micro-ondas, churrasqueira, bicicleta, uma moto e um carro, zero quilômetro. Nossa! Então isso estimula o nosso comércio. Claro! Tem uma vantagem. Elas vão comprar, elas pedem, eu quero a nota porque eu preciso... Porque eu vou trocar pelo cupom. E ano passado foi muito legal, deu mais de 2 mil pessoas no sorteio. Eu mesmo que faço o sorteio. Por que não, né? A gente faz a apresentação lá, claro, tem equipe que faz o sorteio, mas eu que faço a apresentação. E foi muito emocionante que umas 10, 15 pessoas, das cento e tantas, estavam lá. Inclusive a ganhadora do carro, uma pessoa muito humilde na hora. Nossa! Estava lá, se emocionou, a gente teve essa emoção. Não acreditou. Estava lá na hora e ganhou um Onix zero quilômetro. Meu Deus! E pessoa humilde, assim. Pessoa humilde, que precisava. Aí que é legal. Então é gratificante. Então vários movimentos que a gente faz, de dar condição ao empresário, essa questão do tarifazero, essa questão de estimulação ao comércio, que fazem com que a gente, assim, para o BES seja destaque também em geração de emprego. Para empreender. Para o Estado. Mas é isso que eu estou dizendo. A gente tem essa... Tem que ter essa... Mas isso é visão de empresário também, né? Infelizmente a gente tem aí aquela visão mais pública antiquada ali do político, que é aquela coisa da administração pública brigando com o empresário, né? E aí no fim a coisa não anda, né? Eu acho que tem que ter essa visão. Porque o imposto sai ali do empresário que empreende, né? Gera emprego e paga imposto. Então fecha um ciclo. A gente inaugurou também na nossa gestão, inclusive esse ano, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu tenho ela, é a maior secretaria em espaço físico que eu tenho de estrutura. Eu coloquei tudo lá para dentro. Vigilância sanitária, tem um posto de atendimento dos bombeiros, tem um posto de atendimento da Polícia Federal, tem o CINE. Tudo que se refere à abertura de empresa... Para agilizar. ... tu chega ali e ali tu resolve. Não precisa. Eu sempre procuro me colocar como... Eu sou um cidadão comum que estou de prefeito, eu vou deixar de ser prefeito. Então eu procuro sempre fazer aquilo que eu, quanto cidadão, muitas vezes tive dificuldade. De tu chegar num balcão de um serviço público, e muitas vezes a pessoa tem o prazer de te mandar, mas tu tem que ir para lá. Não, tu vai para lá. A gente chegava lá, não era lá. A gente voltava para cá. Então agora nós vamos botar tudo junto aqui, e as pessoas vão sair daqui resolvidas. Sim, num único lugar. Ah, está aqui. A Precisa de Vigilância Sanitária, está aqui. Precisa de algum documento da Polícia Federal, está aqui. Precisa da Receita Federal, está aqui. Enfim, para que se organize ali, a gente possa desburocratizar e ajudar as pessoas a investir na nossa cidade. A população e o empreendedor agradecem também. Muito. Prefeito, vamos perguntar, falando na questão de regularização, vou perguntar como é que funciona a lei que concede regularização de construções irregulares. Às vezes as pessoas começam a construir, aquele puxadinho, aquele comércio ali e tal, e aí fica irregular. Como é que faz? É, uma área bem sensível de se tocar, Mas as pessoas, elas pediam muito essa lei. Parobé foi uma cidade que cresceu de maneira desordenada. Parobé é um pouquinho mais velha que eu, né? Tenho 37 anos. E começou sem muito planejamento. A nossa economia, ela explodiu de uma hora para a outra. Nós tivemos, com as Asaléias lá, chegou a ter mais de 9 mil funcionários. Uma enorme cidade. Então as pessoas vinham lá de Palmeiras das Missões, de Frederico, de Seberi, toda aquela região lá. Viam para ali. Chegavam ali. E ficavam. E ali arrumavam emprego, iam lá no prefeito, e o prefeito naquele tempo, dava um papelzinho, dava um terreno e constrói aqui, constrói lá. Botaria loteamento aqui e ali. Então hoje a gente paga um pouco esse preço, né? Fazendo a organização de loteamentos. Regularizar. Hoje para licenciar um loteamento assim não é tão simples, a gente pede o mínimo necessário. Porque depois que a água está dentro da casa do morador, é a prefeitura que tem que ir lá fazer o socorro. Então a gente procura cobrar muito isso. E essa questão das obras é uma questão muito legal. Porque se tu já tem uma obra que já está consolidada, isso a gente não está facilitando aí. Sim, vamos sair construindo. Aí aquele que paga fica pobre, prefeito. São obras consolidadas de pessoas que muitas vezes não tinham conhecimento. Obras antigas. Elas querem resolver o problema. Então a gente criou essa lei dando a possibilidade do cidadão ou ajustar a sua obra, ou através dessa lei fazer o ajustamento, com o pagamento então de um valor bem acessível. A gente fez um valor bem acessível para as pessoas terem a escritura, gravar na matrícula, né? Muitas vezes as pessoas não conseguem uma herança, alguma coisinha. Elas não conseguem gravar a construção na matrícula. Também. Ter um alvará para um comércio. Então a gente fez também para facilitar a vida das pessoas. Aqui, sabe, prefeito, em Porto Alegre a gente teve as perimetrais aqui. O prefeito Loureiro da Silva, lá nos anos 60, fez as perimetrais. E estipulou o traçado e afastou do central a calçada e não construiu. Aí passou 10 anos, 20 anos e o pessoal começou a construir na frente. Quando decidiram daí fazer, mesmo alargar as perimetrais aqui, foram ver, tiraram aquelas construções que estavam perto daquela via ali e atrás estava uma fachada das casas. E como não se construía nada, o pessoal foi dando uma avançadinha. Estou construindo um mercadinho, construindo uma garagem, construindo uma coisa. Quando tirou, estava lá a fachada das casas todas atrás da época. Prefeito, vamos perguntar também que benefício é a implantação de uma incubadora tecnológica. Isso eu acho fundamental também, tecnologia. A gente já falou no início da entrevista aqui. O que uma incubadora tecnológica em Parobé pode trazer de benefício para a cidade, prefeito? Cláudio, dentro dessa nossa macro secretaria de desenvolvimento econômico, que tem todos os serviços que eu citei, é o atendimento à comunidade. Nós temos também um espaço co-work, onde as pessoas que estão... Tu está começando a tua empresa, tu não tem muita condição, tu tem que atender um fornecedor, tu tem que atender um cliente, tu vai até a nossa secretaria, tu tem um espaço com internet, com estrutura, com cafezinho. Aquelas duas startups que se chamam. Isso, ali tu vai estar ali, tu vai ter toda uma sala para te atender, e as pessoas para te ajudar a iniciar. Essa questão da incubadora, que também é neste espaço, a gente fez uma parceria com a FACAT, do professor Delmar, nosso reitor, inclusive sou aluno da FACAT, estou terminando a pós-graduação em Direito Público lá. Opa, grande abraço para a turma da FACAT lá toda. Um abraço para a turma da POS lá, abraço para o professor Delmar. Nós, em parceria com a FACAT, nós contratamos, vai fazer toda a parte de assessoramento técnico para essas empresas, a gente faz a inscrição, abre a inscrição, para essa guri... não é somente para a gurizada, é para todo mundo, mas é para a gurizada mais curiosa, tem umas ideias que no primeiro momento, olha... Todo mundo não é, mas deu uma baita ideia. Isso, daqui a pouco é uma baita ideia, está resolvendo uma empresa, a gente busca muito diversificar a nossa economia, não depender somente do calçado, mas nós temos a obrigação de fortalecer o calçado também, que é quem nos trouxe até aqui. Nós temos curso profissionalizante neste mesmo espaço de costura, lá em parceria também com o Sindicato Sapateiro de Parabé, mas muitas vezes essa tecnologia nova dessa gurizada acaba resolvendo um problema ou algum... dando algum benefício para as empresas de calçado. Nós temos empresas muito grandes na nossa cidade, calçados Bibi é de Parabé, nós temos unidades da Usaflex... Eu ia perguntar a economia, fazendo parênteses à economia, gira em todo o calçado. Calçado e o segundo segmento é o comércio. Então nós temos calçado Bibi, calçados Boteiro, que são de Parabé, calçados Belar Rio, tem bastante terceirizadas lá, geração de emprego lá, Usaflex, nós temos a Plasticrom, enfim, nós temos... Que coisa, virou um polo, né? Sim, um polo industrial muito, 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 muito grande. A Azaleia, como eu disse, já chegou a ter 9 mil funcionários lá, hoje tem cerca de mil, mas a parte, pelo que a gente sabe, mais a parte do desenvolvimento ficou lá na nossa cidade, né? E a produção foi para outros estados. Ah, sim. Atrás de benefício fiscal. De incentivo fiscal. Então muitas dessas ideias, dessa gurizada incubadora, que está começando agora, né? Sim. Essa incubadora agora faz alguns meses. E tem ideias boas. Falta de incentivo. Eles têm uma estrutura muito grande ali. Sim. Então a gente tem ali também, a gente está agora para inaugurar, a gente tem curso de padaria, a gente tem curso de moda pet, cozinha fast food, ar-condicionado, split, enfim, a gente busca... Toda infraestrutura. ...diversificar ali para o pessoal que realmente quer se qualificar para o mercado de trabalho, ter condição de, naquele espaço ali, fazer a qualificação e essa incubadora é uma novidade. Essa tecnologia, em parceria com a FACAT, com certeza vai render muitos frutos para a nossa cidade. Maravilha, prefeito Picucha. Vamos fazer um intervalo aqui, mais um intervalinho, mas você não sai daí, porque na sequência eu vou conversar com o prefeito sobre a questão aí da saúde, né? A questão das filas aí, especificamente para os exames de ecografia, tá bom? Depois do intervalo a gente já volta, é um instante. Só sempre lembrando aí os nossos parceiros, Kaiser Mac Equipamentos, mais da metade dos municípios gaúchos já conhece a qualidade dos produtos da Kaiser Mac. Cicobi Crédito Capital, mais que uma escolha financeira, uma opção mais justa para cuidar do seu dinheiro. E Masper Assessoria e também Instituto Masper. A gente já volta um instante só. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. Precisando de peças de reposição para maquinário de terraplanagem e manutenção de rodovias? Atendendo construtoras e mais de 250 prefeituras no Rio Grande do Sul, a Kaiser Mac é o fornecedor de confiança de lâminas para motoniveladoras e peças de reposição compatíveis com equipamentos rodoviários das principais marcas do mercado, minimizando paralisações em obras e otimizando os recursos. Conheça nossas soluções personalizadas. Acesse kaisermac.com.br para mais informações. Kaiser Mac, parceria estratégica em peças de reposição para motoniveladoras e equipamentos rodoviários. Em Evidência na TV, o programa da revista Em Evidência na RDC TV. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV deste sábado. Lembrando sempre dos nossos apoiadores, Kaiser Mac e equipamentos mais da metade dos municípios gaúchos já conhecem a qualidade dos produtos da Kaiser Mac, Cicobi, Crédio e Capital, mais que uma escolha financeira, uma opção mais justa para cuidar do seu dinheiro e Masper Assessoria e Instituto Masper. Hoje estou conversando com o prefeito de Parobé aqui. Se você pegou o programa, entra lá no nosso... Perdeu o programa? Entra lá no nosso canal do YouTube, Revista Em Evidência, para assistir essa e outras entrevistas também. Estou conversando com o prefeito Picuxa de Parobé sobre vários assuntos, infraestrutura, educação. E agora a gente vai falar sobre saúde, né? E eu começo perguntando, prefeito, como é que foi possível gerar a fila de espera na realização de exames de ecografia, prefeito? Cláudio, a gente, como eu falava nos blocos anteriores, a gente preza muito pelas coisas... É como numa casa, né? Tu tem que primeiro cuidar da saúde, da infraestrutura, né? Para depois tu dar o lazer, a festa, as comemorações. Então a gente busca investir muito em saúde. Claro que sempre deixando bem claro que a competência do município, a competência do Estado e da União, que a média e alta complexidade são obrigações do Estado e da União. A gente sofre muito com isso, muitas vezes a gente tem alguém ali da cidade e eu sou muito próximo das pessoas, né? Por ser uma pessoa, por ser comerciante. Todas as pessoas da cidade têm o meu número no meu telefone. E muitas vezes as pessoas aguardam uma cirurgia, que a referência lá é Porto Alegre, um leito, então a gente sofre muito com isso. Ambulância, terapia... É, então a gente busca no que é a nossa competência, né? A baixa complexidade, a atenção básica, fazer de uma maneira bem feita. Como eu já me referi, eu fiz cinco novos postos de saúde para dar qualidade de vida de fato para a nossa comunidade. A gente entregou um novo posto de saúde lá do bairro Alvorada, lá do Pinhal, na Vila Nova, no 3L e a UPA, do bairro Integração. Então a gente, de fato, se preocupa com a vida das pessoas. Um investimento anual da outra gestão de 4 milhões de reais em profissionais em investimentos de saúde, aí eu falo não de insumos, eu falo só de fisioterapeuta, quiropraxista, médico, técnico, enfermeiro, especialistas que não tinham. Nós tivemos um investimento anual de um salto de 4 para 18 milhões na minha gestão. Então a gente realmente se preocupa. Claro que tendo em vista a responsabilidade fiscal, a capacidade de investimento do nosso município, muitas vezes a obrigação do Estado, a gente tem uma cota lá de exame de sangue. A fila está se espichando, eu pego um recurso lá, 50, 100 mil, vou lá e cero a fila. Ecografia é a mesma coisa. A gente sabe que as pessoas esperando, muitas vezes, uma mamãe... E não pode esperar, né? Não, não pode esperar. Não seria obrigação do município, a gente também pensando, de fato, na comunidade, a gente vai lá, quando tem, pega o recurso, vai lá e bota, e faz, então, zera a fila de espera de ecografia. Então é uma conquista muito grande, nós temos uma bela secretária de saúde, a Ana, a Nana, uma baita secretária que faz um trabalho muito bom. Então a gente sempre busca ter esse olhar humano com as pessoas. Maravilha. Bom, vou lhe perguntar, a gente já falou sobre isso, prefeito, né? Mas vamos voltar ali para as obras na Escola de Educação Infantil no bairro Vila Feliz. Prefeito, já citou bastante o bairro Vila Feliz, né? Sim, a gente fez um posto de saúde novo lá, que é Vila Nova. Ali é uma micro região, né? Vila Nova, Vila Feliz, Planalto, um pedaço da Fazenda Pires, então a gente, a gente acaba sendo uma micro região. Nós entregamos um posto de saúde novo ali e iniciamos há uma semana a mais uma creche, né? Nós teremos ali a Escola de Educação Infantil da Vila Feliz, ali é um bairro que precisa muito. Tem bastantes trabalhadores. Muitos trabalhadores, as empresas de calçado, né? Como eu falei, hoje, Cláudio, as pessoas, se elas não têm a vaga no seu bairro, a prefeitura compra na escola particular. mas ali na Vila Feliz nós temos muitas famílias humildes, que muitas vezes não tem como levar até o centro da cidade, nas creches particulares. Então, por isso de uma escola ali, no bairro, a mãe, o pai sai de bicicleta para trabalhar, já passou, já deixa a criança ali, deixa o filho ali, bem cuidado, né? Nós estamos fazendo aquela construção ali na Vila Feliz, nós estamos reformando lá na MUC, no bairro MUC, estamos reformando a escola de ensino fundamental e a escola de educação infantil, então mais uma creche sendo reformada que vai ampliar o espaço na MUC. Estamos fazendo também, queremos terminar este ano ainda, lá na Corina do Leão, mais uma creche, mais uma escola de educação infantil, já está em conclusão, lá na Corina do Leão, que vai atender cerca de 200 crianças e também, estou fazendo, vamos entregar o fim do ano, início do ano que vem, lá no Pinhal, lá no Pinhal também, no Pinhal vai ter uma escola de educação infantil nova, uma creche nova, Pinhal que já recebeu o asfalto, o maior asfalto, era a maior demanda que se falava na história da cidade, esse asfalto que a gente fez, lá eles tem o ônibus de graça, que não ia ônibus até lá, agora tem ônibus até lá de graça, tem um posto de saúde novo no Pinhal e vão receber uma creche nova, então, o distrito do Pinhal. Já está quase pronto? Está quase pronto. Está quase pronto. Daí, não tem mais nada para fazer. Mas o pessoal usa lá, o prefeito falou sobre bicicleta, o pessoal usa bastante bicicleta lá na região de Parobé, lá para ir trabalhar e tudo assim? Usa. É plana a cidade? Bastante planície, né? Ah, bom, isso facilita. Geografia ajuda bastante. Ajuda bastante o pessoal de bicicleta. O pessoal já vai fazer um exercício. E tem ciclovia? Já tem ciclovia ou não tem ciclovia? Nós temos esse problema pela cidade ser mal planejada. A gente sabe que a gente precisa de ciclovia, a gente sabe que é uma necessidade, mas daí eu fico entre o espaço para o carro e para a bicicleta. Sim, tem que primeiro resolver um... E tirar o estacionamento do comerciante. Se eu boto a ciclovia, eu tiro o estacionamento do comerciante. É um jogo de xadrez. É um comerciante que me pega por outras coisas. Às vezes falta espaço... Às vezes não, Parobé falta o espaço físico mesmo. Mesmo, sim. Tem A. A gente já contratou engenheiro de trânsito... Mas aqui também, em Porto Alegre também. Para resolver alguns problemas, a gente contratou de trânsito, só que se não tem espaço, não dá. Mexe num, mexe na... Olha, mas não tem espaço, perfeito. O que eu vou fazer? As obras novas que a gente fez, o asfalto para o Pinhal, a gente tem um espaço, para caminhadas, que eu via mais o... Dentro da cidade é bem complicado. Prefeito, infelizmente, nós estamos quase chegando no final aí, mas eu quero ainda falar sobre o programa Ilumina Parobé, que pretende implantar a iluminação de LED. A gente falou isso no início da entrevista ali. Novas lâmpadas, a economia. Olha, acho que todo mundo tem a ganhar, né? Com certeza. Esse recurso, para a comunidade entender, esse recurso foi uma captação que a gente fez baseado no... custeado por um fundo francês de meio ambiente. Então, dentro deste valor macro, a gente pôde fazer toda a troca de iluminação de LED da cidade e também da rodovia, que a gente está concluindo, 97% da cidade já está com LED, inclusive o interior e também a rodovia. Dentro, com este recurso, a gente pôde também colocar 30 novas câmeras de monitoramento, dentro deste mesmo recurso. Então, eu vou estar ligando agora nos próximos dias. Nós temos 6 câmeras, agora serão 30. Todas as entradas e saídas da nossa cidade serão monitoradas. Se o carro foi furtado, se o carro for roubado, algum tipo de restrição, vai... as nossas câmeras vão pegar. Então, vai ser uma cidade muito segura. E eu pago essa prestação deste empréstimo somente com a economia do LED. Ah, não precisa botar mais dinheiro. Não, a gente não precisou botar dinheiro, a gente não aumentou a contribuição do cidadão. Então, com a economia, a gente paga a prestação. Então, é um projeto muito legal, muito bom. Porque é fazer um cálculo, a iluminação tradicional e o pessoal não sabe e a prefeitura paga luz também. Paga, paga, paga. Tem que entender isso, né? Não sai do céu. A prefeitura é o maior cliente da concessionária, no nosso caso, lá é a RGE. É a RGE. Tem que pagar. Tem que pagar. A prefeitura, na verdade, não paga nada, nem o prefeito quem paga o cidadão. É verdade, muito bem lembrado, né? Quem paga o cidadão. Então, sempre bom arranjar uma maneira de fazer aí uma economia e sustentável também, né? E de um fundo francês, né? De um fundo francês. Que maravilha. Isso aí também é legal buscar esses recursos de outros países, né? Isso é muito bacana. Prefeito, a gente já está quase chegando no final do programa. Gostaria aí, a gente tem tempo para as considerações ainda? Temos o quê? Quatro minutinhos para as considerações, prefeito? Vamos abrir um pouquinho mais? Cinco minutos de considerações, prefeito, para dar aquele recado lá para o pessoal de Parobé, né? Alguma coisa que a gente esqueceu de falar? Por favor, prefeito. Com certeza. Eu acho que a gente pôde abarcar todas as principais pautas, né? Nós encaminhamos aí para o fim do mandato. Ano que vem termina o nosso mandato lá. Vim de um mandato tampão, né? De uma eleição suplementar. Eu sou reeleito, mas o meu primeiro mandato foi de nove meses, né? Então, já sou reeleito, terminando aí o segundo mandato. Aí não tem, para concorrer, não... Não, a gente vai ter que tentar botar o sucessor, né? E mais com um sentimento ainda que se tem muito a fazer, esses parques, essas reformas que a gente fez, mas com um sentimento de dever cumprido também. A gente, e aqui, como disse, não posso ser candidato à reeleição, sentimento de um cidadão que assumiu a prefeitura e resgatou o orgulho da comunidade de sede de Parobé. Parobé estava um tanto quanto desacreditado, né? E sem crítica nenhuma aos outros gestores, mas Parobé era a notícia, era a pauta de notícias boas. A televisão ia lá, sim, mas para falar de escândalo de corrupção, desvio de dinheiro e hoje Parobé é referência no Estado em notícias boas. É geração de emprego, né? É a nossa extensão do Banco de Sangue do Estado. É referência no Estado e no Brasil do transporte público gratuito, né? Para toda a comunidade, ônibus zero, com acessibilidade. A gente, eu recebi o prêmio, várias premiações, a famosa premiação do Conselho Federal de Administração, de melhor prefeito do Rio Grande do Sul na minha categoria, né? De 50 a 100 mil pessoas, 50 a 100 mil habitantes. Então, eu sempre falo que a política, e daí é para quem é do direito, né? A política, ela só atinge o plano da eficácia quando, de fato, ela muda a vida das pessoas. A política, a administração pública, ela não pode ter o fim em si mesmo. Isso é do direito, né? Isso é do direito, né? A política, a administração pública, ela não pode ter o fim em si mesmo, né? E não é demagogia o que eu sinto. Sim. É uma dor que eu tinha quanto cidadão. Como cidadão, né? É que muitas vezes tu paga o teu tributo e ele não volta para ti. O tributo, ele tem que voltar para a comunidade. Ele não pode servir para pagar a máquina. A estrutura, ela não pode ser pesada. Ela tem que ser enxuta. É verdade. O tributo do cidadão, né? Do empresário, do empreendedor. O comércio, o ICMS, que vai para o Estado e acaba voltando para nós, o ISS, o PIS, o Fino, enfim, todo o retorno que, de alguma maneira, volta. Ele não pode servir para pagar o salário do prefeito, do vereador, dos secretários e dos servidores públicos. Para isso, ok, mas tem que sobrar valor para investimento. E isso eu via e essa era a minha... Esse foi o motivo de eu sair da inércia e entrar na política. Eu não sou um político tradicional. Não, não, não... Mas é um jovem prefeito, né? É, eu tenho muitas características, 90% das minhas características são de empresário e 10% de político. Eu tenho muita sinceridade. Não sei lidar com algumas situações, né? Então, a gente procura botar o coração se colocar no lugar do cidadão e a gente vê que a gente está resgatando o orgulho da nossa comunidade. Desde o cidadão mais comum, o pai, a mãe lá do bairro mais humilde, até o empresário de maior referência na cidade de hoje, eles dizem que eles voltaram a ter orgulho de ser parobense, porque parobé é notícia de coisas boas. Tu chega em outra cidade, ah, tu é lá na região, tu é lá da cidade, lá que tem iluminação na rodovia, lá, ah, passei na tua cidade, lá, está tudo iluminado. Viu como funciona? Tu é lá da cidade que tem ônibus do guri, do guri, eles me chamam de guri, Do guri que tem ônibus de graça. Do guri que tem ônibus de graça. Então, como que tu fez isso? Os prefeitos me encontram em Brasília, nos eventos aí, ô, Picuxa, tu não, me explica esse ônibus aí. Eu falei, cara, eu só tenho dinheiro, organizo os recursos lá e... Eu fiquei impressionado, sinceramente, fiquei impressionado. E o prefeito, vejo que tem um cuidado também com a criançada também, tem a pai de três filhos? Com certeza. Ah, então está explicado, vejo que tem com escola, com creche, isso aí também é a base, senão daí fica... Esse resultado a gente vai ter daqui 15 anos. Eu não falei aqui da escolinha que a gente tem, a gente tem a escolinha de futsal que atende mais de 500 crianças, projeto social, joga competição. Tem que investir na molecada, gente. Sim, com certeza. É o futuro, literalmente. Sim, com certeza. Então aqui eu quero agradecer, acho que eu estou encerrando o meu horário. Dois minutinhos, deu o tabu. A gente tem o espaço, a Is, o Chicão, o pessoal, Cláudia, tio, o Vinícius está me acompanhando, o pessoal da produção, todo mundo que me recebeu muito bem, é um prazer estar aqui, levando mais uma vez o nome de Paro Bé. O meu objetivo principal não é levar o meu nome, Diego Picuch, e sim a minha cidade. As 60 mil pessoas que eu represento, estou lá como prefeito, sei que estou de passagem, aquela cadeira não é minha, mas a comunidade vê lá um cidadão que tem as dores dele, sente o sentimento dele, vê os sofrimentos e procura na prática, sem demagogia, tirando assim do discurso político e de fato se importando com as pessoas e melhorando a vida das pessoas no dia a dia. As pessoas de Paro Bé hoje elas veem isso em mim. A gente teve uma reeleição muito boa, quase 80% dos votos da cidade a gente fez. A gente tem pesquisa de aprovação, a gente é muito bem aprovado. Então a gente vê que a gente está no caminho certo aí, devolvendo a dignidade para o nosso povo. Maravilha, Prefeito Diego Picuxa, muito obrigado, Guri, de Paro Bé lá, muito obrigado pela participação, tá bom? Sucesso, somos parceiros, tá? Vamos se falar outras vezes aqui. Obrigado por participar do programa. E muito obrigado a você também pela sua audiência, pelo seu carinho e aos nossos parceiros, a Kaiser Mac Equipamentos, mais da metade dos municípios gaúchos já conhece a qualidade dos produtos da Kaiser Mac, Cicobi Crédito Capital, mais que uma escolha financeira, uma opção mais justa para cuidar do seu dinheiro, Masper Assessoria e Instituto Masper. A gente vai ficando por aqui, tá bom? E não esquece, se inscreve lá no nosso canal Revista em Evidência lá no YouTube, tá bom? Um grande abraço, obrigado pelo carinho e até a próxima. Comentário em Evidência Mais de 250 prefeituras no Rio Grande do Sul, a Kaiser Mac é o fornecedor de confiança de lâminas para motoniveladoras e peças de reposição compatíveis com equipamentos rodoviários das principais marcas do mercado, minimizando paralisações em obras e otimizando os recursos. Conheça nossas soluções personalizadas. Acesse kaisermac.com.br para mais informações. Kaiser Mac, parceria estratégica em peças de reposição para motoniveladoras e equipamentos rodoviários. Olá, pessoal. A grande dúvida que assola os empresários e, inclusive, os prefeitos do estado afora ou do Brasil é para quem você entrega a administração dos seus negócios ou de uma secretaria. A gente sabe que tempos difíceis fazem homens pessoas mais fortes. E tempos fáceis acabam criando pessoas menos fortes, menos competentes. O que nós precisamos buscar no mercado? Pessoas que lutaram para estudar, pessoas que tiveram que abrir mão de lazer para conseguir se formar. geralmente, essas pessoas nos dão mais resultados. Eu não estou dizendo que o filho de um grande empresário não possa ser um grande administrador. Depende muito como ele foi criado. Porque quando você for criado na fartura, na facilidade, tudo aquilo que eu peço vem fácil para mim. Aí eu chego lá na empresa e acho que a vida é assim. tudo que eu peço vem fácil. Só que o mundo dos negócios não é assim. O mundo dos negócios exige conhecimento, exige capacidade, exige dedicação e luta. E aí nós vimos muitos filhos de empresários onde o pai saiu do nada, batalhou, batalhou e construiu uma grande empresa. Entrega essa empresa para o filho porque criou o filho numa redoma onde o filho podia levantar 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, ia trabalhar quando quisesse e quando o pai se vai, fica esses filhos pensando que a empresa pode ser administrada deste jeito sem a presença do chefe, sem a presença do líder, sem a presença do comandante lá. Então, essa facilidade da vida acaba sendo transferida para dentro do negócio e as empresas acabam falindo ou pelo menos diminuindo sua capacidade. Então, sempre valorizei e sempre acho que as pessoas devem valorizar quem batalhou na vida para chegar em algum lugar. Porque quem batalhou, quem veio do nada, quem sofreu, quem passou noites de sono, que trabalhou o dia inteiro, saiu do seu trabalho e foi lá para fazer uma faculdade à noite, sabe qual é o valor da prosperidade. Então, valorize as pessoas não por aquilo que elas trazem de berço, mas por aquele conhecimento que eles adquiriram ao longo da sua vida. A probabilidade de dar um resultado melhor para a sua empresa é muito maior. sou Mirto Matana para o Em Evidência na TV. O programa da Revista Em Evidência na RDC TV. em Evidência